A partir de agora, na Coqueiros FM, a hora dos esportes. Futebol Nacional, Internacional, Amador e Futebol Local, com a equipe esportiva Amigos da Bola. Comando Silvestre Stallone, a hora dos esportes. A atenção clubes de futebol amador, venha se associar a toca do esporte. O local de encontro dos desportistas de Sobral e Zona Norte. Você, associado da toca do esporte, tem a marcação dos seus jogos e a divulgação do seu clube todos os dias no programa Hora dos Esportes, de onze ao meio-dia, na Coqueiros FM, noventa e cinco vírgula três e no Sobral Portal de Notícias no Facebook. E tem mais, agora, todo final de mês, os associados da toca do esporte que estiverem em dia, irão concorrer a quinhentos reais em dinheiro. É isso mesmo, quinhentos reais em dinheiro divididos entre dez clubes contemplados no final do mês. Toca do esporte, o local de encontro dos desportistas de Sobral e Zona Norte. Rua Coronel Frederico Gomes, vinte e seis, centro, ao lado da Ape Vida. Entre Avenida Dom José e Rua Menino Deus, Sobral. Acompanhe o Sobral Portal de Notícias nas redes sociais. Facebook, Sobral Portal de Notícias e SPN TV. Instagram, arroba Sobral Portal de Notícias. Youtube, SPN TV. Twitter, arroba Sobral SPN. Sobral Portal de Notícias ponto com ponto BR e SPN TV. Credibilidade na informação. A Hora dos Esportes. A equipe Amigos da Bola apresenta a leitura dinâmica do futebol amador com Júlio Souza. Júlio Souza. É, ao vivo, plateia, na grande Sobral já ultrapassa onze horas da manhã, já no ar, já decolando a leitura dinâmica do futebol. É só futebol amador. Hoje, galera, segunda-feira, segunda e vinte e oito, é de maio de dois mil e vinte e três até onze mais cinquenta e cinco. O nosso relato completo aqui na bancada. Ao vivo aqui pela sua rádio Coqueiros FM noventa e cinco ponto três. É, também na nossa página, Sobral Portal de Notícias, página da equipe Amigos da Bola na página. É, da Rádio Coqueiros FM, também na página do Coqueiros Clube. Aqui pilota a nossa máquina de Soelho e Ferreirinha, é, rubro negro. Daqui a pouco, onze e quarenta e cinco atualizado. É, temos o informativo completo com placada rodada. É, do passado final de semana, começou as semifinais da... Décima Copa, Amigos da Bola de Futebol. Troféu Guaraná, Del Rio. Esse eu dou valor. E a leitura dinâmica no seu rádio. Já ficou no zero a zero. A equipe, na semana, vai se preparar treinando para domingo. É, vai jogar fora de casa. Lembrar que para o domingo, dezesseis de julho, se apresenta. É, em Itapéra, Baixa, Massapê, com Vila Brasil confirmado. É, de forma antecipadamente. Alô, Leandro. Alô, Regio Arcanjo. A equipe moriense lá com apoio total. Do Fernando, é, do jogo do bicho e do colaborador Marcos Games. Aqui para falar do São Raimundo de Massapê. É, o Timão Domingão Reniço jogou nesse domingo contra o Auto Esporte. É, do Alto Grande. Sobral, amistosamente, a categoria B no placar de um a um. Gol do atleta Chico. É, o gol do atleta Chico. É, Schoik, na principal, né? O Timão venceu o placar de dois a um. Na partida, com dois gols, o Matador LK jogaço de bola. A direção agradece, pessoal, pelo bom comportamento. E também agradece aqui, né? O João Paulo, lá de Meroque, também o Paulinha, lá de Granja, pela força dada, né? O elenco do São Raimundo ultimamente. Lembrar que para domingo vai jogar fora. A ser confirmada nas próximas horas. A equipe lá com apoio total da MN Burg, a Ilson Barbeiro e a PTV Play. PTV Play. É isso aí. Olha o São Paulo, a pedra de fogo. É o Timão Domingo Eduardo. A equipe, né? Ficou sem futebol nesse domingo devido ao transporte ter dado problema de última hora. E a equipe, né? Ficou sem praticar o futebol. Lembrar que domingo, né? Que é jogar fora. A proposta fica, né? Para jogar em Paus Branco contra o Real. Fica para jogar em Pedrinhas contra o Arco da Aliança. E até mesmo lá na Conceição com o Novo São Paulo. Tá aí fica a proposta de momento lançado. Lá do Eduardo na escuta. Timão lá com apoio total do Mercadinho Ademir. Cereais em geral. Vizinho ao portão do Mercado Público em Santana. Da Jota, a moda íntima em Sapó. E também quando com apoio total do restaurante Recreio Paraíso. A equipe do Fenerbahçe, do Bairro das Pedrinhas Sobral. É o Timão Domingo Zezão. Jogou nesse final de semana contra a equipe lá do Vasco. A de Padre Linhares Massapê jogaça. A categoria B vem a perder pela K2 a 0. A categoria Master no final venceu pela K3 a 1. Gols aqui do atleta Tupi, também do Marco. E um gol do Matador Alain Jogaço de bola. Lembrar que para domingo fica com a condição para jogar fora de casa. A equipe lá com apoio total da Duda Burguenó da Brasília. Marco Metalúrgica. Araste em ferro no comando aqui do Marcos Aracura. Alto do Cristo Sobral. E também tem apoio total da Marcos Açaí. De Marcos Iane na Praça. Renato Parente. A equipe do Juventus Bairro da Renda. É o Timão Domingão já aposta em jogar nesse domingo. É com Estrela do Mar do Salgado de uma CP para domingo. E é o Timão que joga fora. E a proposta fica para jogar em Buquerão. Com o Flamengo, com a Vitória. Qualquer outra equipe que queira receber domingo. A equipe confirma através aqui da nossa programação do futebol. O Juventude Alvação Santana. É o Timão do Raimundo Belo. Jogou domingo contra o Juventus da Fazenda Mutuca. Sobral. Onde a categoria B venceu lá pela K3 a 2. Golos aqui do atleta João Gogó. Aliás, gols aqui do atleta João. E também do Gogó que marcou 2 pela K3 a 2. Então tá aí, né? Golos aqui do atleta João. Também 2 gols do Gogó. Na principal, o Timão venceu pela K2 a 0. Com gols aqui do atleta Léo. E do atleta Elivelto na partida, né? A direção ressalta aqui, né? O comportamento, né? O mau comportamento por parte do pessoal do Juventus. Da Mutuca e no Amistoso, né? Futebol tem que ser feito da maneira passiva. Segundo a direção. Lembrar que para o domingo a proposta é para jogar fora. E lembrar que para o dia 11 de julho vai receber o autoesporte do Alto Grande. Sobral já confirmado em seu jogo festivo. A equipe lá com apoio total, a oficina G-Motos, o francês Manal Vassan e a delícia da Lidu em Águas Bela. Aqui para falar do São Paulo, o Distrito de Sapó é o Timão dos Amigos. Fábio Brassata Benete, Brassata Benete, Alô Mar Lúcia. Alô, nossa amiga Luziane, a equipe na domingo. Interessa receber qualquer equipe em seus domínios. A equipe lá com apoio total do Cadu do Corte e Barbearia. Olha o novo São Paulo, a Conceição 1 jogou nesse final de semana contra o Palmeira da Fazendinha. Onde a categoria B venceu o placar de 4 bolas a 0. Gols aqui do atleta Mazzini, também do Lucas. Um gol do atleta Isaac e um gol do Keb. Na principal vai perder o placar de 1 a 0 domingo. O Timão vai jogar em casa, tem uma proposta de andamento. Aguardamos o acerto acontecer nas próximas horas. Alô, Valter. Alô, Sarney. Abraçando o seu amigo Zé Valter. O Timão lá com apoio total. Oficina em Lava Jato Gabriel, na Argentina, de baixo. Na barbearia Vini Barba, em Conceição 3. E também tem um apoio total das joias, joias foliadas de Lucinalda, em Conceição 1. Aqui pra falar do Botafogo de Lisier, o Timão Domingão de Itumura. Aposta de ter feito um grande jogando de bola. Sabe o que passou. Categorias 4A e B. E a categoria marcha, quinta-feira. O Timão treina com bola para domingo. Interessa receber qualquer equipe em Lisier. Lá no estádio municipal Barrosão. O Timão lá com apoio total da Panificadora Jipã, da Arte Motors, no Ciaça Boia. E da Comercial Duas Rodas. A leitura fala do Vasco, do Giraldimão, do Bigão Valmir. Jogou nesse final de semana contra o Corinthians. É da Lagoa do João de Sá, Cidade do Marco. Bom jogo. A categoria B venceu lá pela K2. Há um gols aqui do Atlântico Xinger. E um gol do Gilson Coquel. E na principal, o Timão venceu pela K2 a 0. É gol do Atlântico Caúi. Agradecer a galera pelo bom jogo. E pela bela partida realizada domingo. O Timão paga bem pra receber qualquer equipe. É de qualquer redondeza na sua arena. O Timão lá com apoio total. É colaborador, Auricélio, do Jucar. Forrozão, quero mais do acerto também do Jucar. Senado Sá. E também do apoio total da oficina Reginaldo. E reboque 24 horas. Olha o Timão do Cearazinho de Trapia Massapê. Timão do Amigão Roberto. E também aqui da Maria. Daqui a pouco eu falo aqui do Cearazinho. Mas antes, falo aqui do Timão do BF da Baixa Fria. É o Timão do Amigo Milso. Jogou nesse final de semana aqui. Passou a festa da equipe lá do Real de Paus Branco. Bom jogo. Na Arena Romãozão. A categoria B, a bola não balançou. A rede placar foi 0 a 0. E a principal é o placar de 2 a 2. O gols aqui do atleta Alanzio. E do atleta Marcelo Jogaço. Lá, portanto, em Paus Branco. Domingo, o Timão vai jogar em casa. Tem aqui uma proposta feita. Aguardamos aí, portanto, a direção já confirmar, né? O Timão lá do atleta tem apoio total. Da emplacar, emplacamento de veículos. Messerê Chico, do Dequem Paus Branco. Alô, Chica. Alô, Rilene. Também tem apoio total do Atacarejo Santanense. Atacarejo Santanense. Alô, Vavó na escuta. Alô, Pedro. Alô, Daniel. Tudo lá escuta. Tudo lá do diretor ligado. Aqui na superleitura do nosso futebol da gente. Olha o Palmeira do Jair das Flores. É o Timão do Amigo Antônio Jairagino. Jogou nesse domingo contra o CRB. Não, contra o Vila Nova, lá do Tabuleira do Gado. Bom jogo. A categoria B venceu pelo placar de 1x0. O principal venceu pelo placar de 3x1. Gols aqui do Vitinho, que marcou 2. E um gol do Flávio Joel na partida. Né? Domingo, não. Palmeiras. Interessa, né? Em seus domínios, receber qualquer equipe de forma amistosamente. A equipe lá com apoio total do Bar Boteco do Júnior Riacho. Da TRM Investimento Imobiliário. E o mercantil Jota Crisanto, o Atlético. É da Conceição 2. É o Timão do seu João Batista. Loté na escuta. Abraçar também o Paulo Professor. Daniel também, Paulo Vitor. Samuel também, Luzanete. A equipe atleticana jogou nesse domingo contra o Arsenal de Santana. Onde a categoria B venceu pela K3 a 0. Gols aqui do atleta Varley. Marcando 2 também do atleta Alessandro. E a principal venceu por 4 a 0. Gols aqui do atleta Paulo Vitor 2. Ainda é o gênio também do Lucas. Marcando na partida jogaço. Domingo novamente o Atlético. Interessa receber qualquer equipe em casa. A proposta fica aqui para o Arco da Aliança. Para o São Paulo Parapuí. Qualquer outra equipe que queira jogar em Conceição 2. A equipe recebe. Se prepara para o domingo 23 de julho. É o seu jogo festa 31 de fundação. A equipe convidada e confirmada é o Cruzeiro do Patriarca. Mas pela manhã haverá um grande torneio de futebol. As equipes confirmadas. Palmeiras aqui do Chorador BF. Também confirmado aqui o Vaso Geral. Está na guarda aqui para exatamente aceitar a confirmação do Arcelor de Santana. O convite fica aí para a equipe do Vila Brasília de Santa Luzia. Também participar. Para São Paulo Parapuí. Enfim, qualquer outras equipes. Arco da Aliança. Real de Paus Branco que queira participar. Então está aí a premiação para o campeão 500 reais. Para o vice campeão 300. Apresento para o terceiro lugar 200 reais. E para o quarto colocado uma bola. Então está aí. É dia 30 não. Dia 23 de julho. Este grande jogo festa de 31 de fundação do Atlético da Conceição 2. Uma festa bacana do futebol. O time lá com apoio total. Depósito de material de construção. Marcos. Ainda a Mensere Jota Crisanta e Santana. E o colaborador Joel Gomes. O Flamengão de lá. O Flamengão do Flamengão do Flamengo do Flamengo do Flamengo. O Flamengo do Flamengo do Flamengo do Flamengo do Flamengo do Flamengo do Flamengo. Mas jogou o domingo que passou contra a equipe lá do Internacional do Bucambi no Sobral. Onde a categoria B venceu pelo placar de 1 a 0. O gol do Léo na principal. O time vai perder o placar de 2 a 1. É gol do atleta Rodrigo. Repito, o domingo do Flamengo do Flamengo. lançada aqui na superleitura dinâmica do futebol. Olha o independente de Miri Massapê, o independente de Miri, é o Timão e do Amigo Antinha, abraçar nosso amigo Luiz Moraes, abraçar Giovanni da Lou Cláudio, é domingo, não é o Timão interessa receber, a priori a proposta seria pra receber o Vila Brasil lá de Santo Luzia, mas eu já estou aqui com a nota, já já vai ser no programa o Vila Brasil quer jogar no sábado, então tá aí, a equipe lá com apoio total do Careca do Madeiro, Zé Luiz da Vazacruz ainda, Ana Maria e Virgínia Geladão Bebidos e Alimentos na Rua Alta Alegre lá em Miri, é Massapê beleza? Olha aí, o Atlético da Conceição dois, manda aqui oferecer cento e cinquenta reais de cota pra receber domingo, juventude, é de Alvaçã então Raimundo Belo na escuta do programa então tá aí, a equipe aí do Atlético oferece cento e cinquenta pra receber domingo, juventude, se a turma lá interessar, só manter o contato aqui na nossa bancada, né? Abraçar aqui nosso amigo Aristides e a família Horizonte Master, lá do bairro Santa Casa, ligada aqui na programação, valeu garoto, tudo aí a diretoria na escuta, né? Jogadores clube sócio, aqui da leitura dinâmica do futebol da gente aqui pra falar do timão do Ferroviário de Cacimbas, é o timão do Amigão Jeová jogou nesse domingo contra o Bahia do Distrito da Bahia, jogaço de bola, a categoria B venceu lá pela K2 a um, gols aqui do Fernando Maracão do dois, a principal também venceu pela K2 a um, é gols aqui do atleta Evair e um gol do Matador Bete para domingo ferroviário, interessa receber qualquer equipe, a proposta fica no ar pra receber o Palmeiras, é do Cachoeiro Sobral, então tá aí, é domingo lá em Cacimbas, a equipe lá com apoio total, né? Da oficina Cantinho das Motos em Salgado Santana, Jeová Freste também tem apoio total da Ventilatec e ventiladores em Bartolomeu Santana pra falar do Grêmio do bairro, a nossa senhora de Fátima Massapete, mão do Miguel Ronaldo, a equipe bicolou, jogou nesse domingo contra a equipe lá do São Nascente, onde a categoria B, o placar foi zero a zero principal, é, ficou no placar de um a um gol do atleta Raul, na partida, na semana treina com bola para sábado, é o Timão, né, que joga fora de casa sábado, na região mesmo de Massapê, a Loura da Sila, Loura Ronaldo, Timão lá acampou em total, a do Mercadinho Coração de Jesus, é, chama que a que tem, você fala, você fala com o Daniel também, a Kélvia e do centro das frutas, dois, três e quatro em Massapê no comando Cleito e Conceição, olha o Rio do Canto, é lá do Salgadinho Massapê, tinha um dos amigos pedindo, né, o Quinta, bem o Evaita, bem Daniel Gilson, o Cambista, ontem a equipe, né, ficou sem jogo, né, o Botafogo do Senador Sá marcou o jogo, mas é em cima da hora, né, o pessoal já em campo esperando, né, desmarcou e a equipe, né, ficou sem rolar a bola e a equipe, né, para essa semana pra sábado, é, quer jogar fora de casa, sábado, a equipe, né, quer jogar fora de casa, então tá de forma amistosamente, né, a gente até pede as equipes que, é, tomar conta de time de futebol não é pra qualquer um, você tem que ter exatamente o controle, você tem que ser organizado, você marca um jogo conosco aqui com a emissória de rádio, aí se acontece algum borogodó, na hora do jogo, né, na saída, horas antes, você tem por obrigação de nos comunicar, ah, mas não tem telefone, rapaz, todo mundo tem telefone, todo mundo tem uma internet, então assim, não é, não é na moda antiga, que era na base do da carta, então você tem que comunicar, então pedir as equipes que trabalham conosco, e aquelas que às vezes nos pedem um jogo, a gente consegue marcar também, porque a gente aqui trabalha com a simplicidade, com a humildade, né, com o trabalho, eh, de forma correta com você, quando você vem se associando ao nosso programa, você nos dá confiança, e a gente, né, procura a cada jogo marcado, retribuiça confiança, a gente falta aqui o programa, não faltamos, quando faltamos, tem aqui um pra substituir, porque é o nosso compromisso com você, então quando a gente marca aqui um jogo, né, e acontece qualquer erro, porque às vezes acontece, o carro desmarca, dá um problema, né, o seu time até às vezes falta jogador, cê tem por obrigação, na mesma hora, de manter contato comigo, entendeu? Então a gente quer pedir esse conceito. Olha aí, pra falar aqui do Palmeiras, da Vaza Cruz, Massapê, Timão Domingos, Zé Wilson, Alô, Zé, o Verdão, jogou nesse final de semana que passou contra o Grêmio, a de Morgado, Massapê, bom jogo, a categoria B, o placar de um a um, gol do atleta Tiaguinho, é isso aí, na principal, o Timão venceu pela cada três a dois, gols aqui do Andil, também do Benilson, e um gol do Paulinho, jogaço, jogaço, para sábado, não, o Palmeiras se interessa, é receber qualquer equipe em casa, alô, Kika, alô, Zé, da Joana, alô, Carlinhos, abraçar o Hilton, a equipe lá com apoio total, o Carleti na passagem, estamos na Corqueiros FM apresentando o seu programão do futebol da gente. A hora dos esportes. Olha aí o alusão pra galera, né, mandar aqui um alusão pra o nosso amigo Luciano Simão na esconda, alô João Paulo, também abraçar aqui o Paulo, o Pabllo, né, o Pabllo Lima, ligado, Ednard Araújo, Família, São Paulo e Muricê em Chora, na esconda aqui do programa, também abraçar aqui o Ronaldo Lopes, na esconda na Quab Nova, Cruzeira, Massapê, Marcel Hilário também conosco, a galera aqui do Real Madrid, lá de Massapê, toda essa gente amiga, o alusão da equipe esportiva, amigos da bola. O amigo Léo aqui no no Alto Grande não, né, o Léo aqui na onde é o bairro aqui que ele tá, rapaz, acho que é para que Silvana, né, na esconda com a sua família, né, a Marilene, né, a Silva, também aí toda essa gente amiga, né, uma alusão pra essa galera curtindo aqui o programa, meu amigo Arsino lá no Mirim, vai também abraçar aqui Ferreira na cidade do Marco, né, deixa eu mandar aqui uma alusão, cadê a mensagem que eu tava vendo agora pro nosso amigo Márcio, alô Márcio, forte abraço, então tá aí lá na região do Marco, na escuta da programação, galera, na expectativa para a disputa da Copa Amigos da Bola de Futebol Veterano, eh gente da gente, aqui pra falar da equipe do Vila Brasil, da Santa Luzia, timão dos amigos, Antônio Alves, alô nosso amigo William Pogba, né, o timão do Vila, jogou nesse final de semana, o último contra a representação lá, é a equipe, né, do Arco da Aliança, bom jogo, a categoria B, o placar de um a um gol do atleta Cleilson e a principal, né, a Redão balançou pela cá, foi zero a zero, jogão de bola, né, a direção que agradecer primeiro a boa arbitragem e também a boa acolhida dada dentro e fora de campo e assim que se faz o futebol, lembrar que pra Saba, o Vila, interessa receber qualquer equipe na sua arena, timão lá com apoio total do alumínio Vittar, é frigorífico Mega Frios, na Avenida Doutor Manuel, em Santana, você fala com o Danilo e também a Manoel Marques e o apoio total da PAP, ela é que é, aqui pra falar do Sia Saboia Masta, é o timão do Paulo Pimentel, jogou na última sexta-feira contra o Sororocamasta e venceu pelo placar de cinco bolas a um, gols aqui do Erival, também do Careca, um gol do Miraíma, um gol do Valdirã e um gol do atleta Maninho, né, agradecer a galera pelo bom jogo, hoje a equipe, né, treina com bola, categoria cinquentão, a partir das sete da noite, na margem esquerda, quinta-feira, treino programada, Arena Zé Martins, sexta-feira, é o timão interessa receber qualquer equipa de maçapena, sexta-feira à noite, na arena, espelho d'água, a partir das dezoito e trinta, você fala, você fecha, aqui com a toca do esporte, a equipe lá com apoio total da PAP, a Maria Tomaz, a Uri, variedade e as soportas, automotivo cheiroso, é lá no posto trevo internacional do Mucambinho, é o timão do seu Chico, a equipe jogou no sábado que passou contra os amigos, é do Parque Silvana, Sobral no placar final, dá um a um gol do atleta Bebel, e domingo a equipe, né, marcou presença em Lages, lá contra a equipe do Flamengo Jogaço, onde a categoria B veio a perder pelo placar de um a zero, na categoria principal venceu o placar dois a um, lá dois gols do atleta pretinho, lembrar que pra sábado, né, o timão, né, que joga fora na categoria Master, e tá vindo aí o tradicional torneio, é de tradição, em sede de setembro, é da Arena Mucambinho, né, com o timão do Internacional promovendo, a equipe lá com apoio total da Socorre, no Paissandu e do Mercado em Wildes, no bairro terrenos novos, a equipe do Vila Nova Master, é do Recanto dois, é o timão dos amigos, é de um, alô Evandro, alô Paulão, também Berguinha, jogou sábado contra o Horizonte Master, e no final venceu lá o placar três a dois, aliás, dois a zero, né, o placar dois a zero, gols aqui do Paulinho, também do Evandro, agradecer o pessoal do Horizonte pelo bom comportamento dentro e fora de campo, para sábado, né, a proposta pra jogar fora, na região de Sobral próxima, né, o timão lá com apoio total, é do Bado Malvadão, no Parque Silvana, dois, Messaria Citônio, no Parque Silvana, um, também tem apoio total, da loja, é de Jesus Variedades, a equipe do Sábado Master, é o timão do amigo Balcesa, né, já fiquei sabendo aqui, já confirmado pra sábado, o timão vai receber o Flamengo Master, do distrito de Parapuí, na categoria veterano jogaço, aí no Campo Arena Beira Rio, o timão lá com apoio total do Esquinão do Choro Ednardo, é Depósito Ufarias e Barra Rabo da Gata, o novo Coríntios do Alegre, é o timão do amigo Antonino, Alô Seu Chagas, Abreu Abraçar, Raimundo Cambota, Abraçar, Luiz Especoleta, também seu Chiquinho dos seus Jarbas, a equipe após vai passar dois finais de semana sem futebol pra sábado, o timão interessa receber no Alegre, é ser confirmado aqui na redação da Toca do Esporte, a equipe lá com apoio total da Lanchonete, é Simão e Natalina, vai Messaria Antônio, Antônio Nenor Lourdes, e também tem o apoio total do colaborador Pedrinho, da Barbearia, o Vila Brasil da Tapera Baixa, é o timão do amigo Ivani, Alô Ivan, Alô Ilha, Alô Aluísio, Marcel também, Naldo, Alô Taís, a equipe inaugura também nesse momento a formação da categoria veterano, olha aí, parabéns ao Vila Brasil da Tapera Baixa, inaugurando sua categoria máster pra sábado, já vai jogar em casa, ser fechado aqui pela Toca, lembrar que domingo, né, vai receber o Cantareira lá de mandaú nas categorias, vai bem confirmado esse baita jogo, é de forma antecipada, e lembrar, né, 16 de julho vai receber o São Paulo Lombudiense, é no baita jogão de bola, o Atlético do Bairro do Junco, o Atlético, é o timão do Marquinhos da Sista, a equipe lança a proposta pra jogar sábado, é em Pedra de Fogo, Sobral com Pedrão Mastalopaulo, que vem na escuta aí, né, interessa receber o Atlético, tá aí a proposta lançada aqui na programação, o timão lá com a apoio total da Fruteira Santa Clara, Bairro Terrenos e da ótica, Fran Flecha em frente ao Hospital Regional, aqui pra fala do São Paulo de Patriarca, é o timão domingo já se jogou nesse final da semana que passou com o Grêmio da Cachoeira, dois Loreto, bom jogo, é empate no final de três a três, gols aqui do Dó, também do Atatari e um gol do Cauã, então tá aí pra sábado, a proposta fica pra receber no bom jogo a equipe, é lá do Asa Branca, é da Pedra Branca, beleza, proposta lançada no programa, o timão lá com a apoio total do colaborador Ed Loh e a barbe ali do Joulete em Patriarca, a equipe do Horizonte Mastra, é Bairro Santa Casa, jogou nesse sábado contra o Vila Nova do Recanto, lá vem a perder pelo placar de dois a zero num baita jogão de bola, a priori né, a proposta pra sábado é para jogar fora ser confirmada aqui pela redação da toca, é do esporte, alô Cristiano, Aristides também aniquilado, Zé Garencho e o Perninha, a equipe lá com apoio total do Aristides, Marcenaria, é fabricação de móveis e caixa de sol, raiz forrozeira do Tenório e também tem apoio total da móveis e design, é fabricação de móveis planejados no comando aqui do amigo Aristides aqui pra falar do Grêmio Mastra da Cachoeira, dois Loureta, Timão Domingo Júlio, é jogou em Patriarca contra a equipe lá do São Paulo, bom jogo, lá em parte no placar de três a três, gols aqui do atleta, é do atleta Li, também do Kim e também um gol do atleta Talvânia na partida, né? Pra sábado no Timão do Grêmio, interessa receber na sua arena, lembrar que pra o dia dez joga fora contra a equipe aí do Coitê Mastra, de Coitê Iral, sub para o dezessete, vai receber o Palmeiras de Casinhas, né? Pagando visita, é jogo, né? De forma antecipada, já confirmado, a equipe lá com apoio total da Casa do Sorvete, é Dona Lúcia Brandão, Manoel da Vitória Lanches e o colaborador Joel, a equipe do Nacional do Ceaça Boia, é o Timão Domingo Averaldo, jogou nesse sábado, né? Lá no Mandau contra o Comercial, lá no final venceu o placar de um a zero, gol do Atlântara Boldin, já a categoria quarentão, enfrentou o Buqueira Master e veio a perder pelo placar de um a zero e domingo enfrentou o Maguari Master, é no final venceu o placar de um a zero, gol do Elias, num baita jogão de bola, abração que a verá da Simone, a equipe nessa terça treina com bola pra começar a programação da semana, fechar os jogos aí para o sábado e domingo, já que joga nas categorias quarentão e também a categoria trinta e cinco anos, a equipe lá com apoio total das suportas automotivas, é Serra Lareste Ferro e a oficina elétrica, o Amaral, daqui a pouco temos o informativo, é da Copa amigos, a bola na bancada fica ligado. Décima Copa, amigos da bola de futebol, troféu Guaraná, Del Rio, esse eu dou valor. Beleza, manda aqui um alô pra o Val Celina, escuta aqui da programação, beleza, lamentando aqui a arbitragem, né? Lá no campeonato de Umburanas, beleza. Alô, Hernandes Pereira no Patriarca, também ligado conosco, a nossa amiga Mônica Silva, então tá aí o nosso amigo Mila, né? Toma aí do Santos e Mulugu, forte abraço, na escuta aqui da programação do futebol da gente. Olha aí, Ferreira, pra falar aqui da equipe, né? Do Palmeiras de Bom Jardim Santana, timão dos amigos Jurandir, beleza? Alô, Jurandir, na escuta, nossa amiga Moça Brás, seu João Brás, abraçados, Zé do Egito, alô, Bilvieira, o Verdão lá, jogou nesse final de semana que passou contra o Flamengo, é lá de Senado Sá, onde a categoria feminino fez bonito, é, venceu lá pelo placar de cinco a zero, gols aqui das atletas Karol, que marcou dois, também da Juliana, um gol da Nayane, um gol da Solidade, é, o Timão, né? Venceu e convenceu o placar de cinco a zero, já na categoria B, venceu o placar três a zero, é, gols aqui do Rodrigo e também do Saboy, na principal, né? O Timão venceu o placar dois a zero, é, gols aqui dos atletas Adilci e também do Antônio Filho, é, jogar, se final de semana a direção comunica, será a folga programada, beleza, lembrar que pra o dia onze, né? Torneio participa em Morgado e para o domingo dezoito se apresenta em casinhas lá contra o Palmeiras, jogo confirmado de forma antecipadamente, o Verdão lá com apoio total da mercearia, pai e filho dos amigos, Noviago, também Baracantinho do Céu, é, comanda aqui Diogo e também do amigo Ricardo aqui pra falar da equipe do Fortaleza, a de Cacimba Velha, Massapê, jogou nesse sábado contra a forte equipe lá do Timão, lá da portuguesa Meruoga, onde a categoria feminino veio a perder pela K3 a 2, a categoria quadro B venceu por dois a um na principal, a categoria B venceu por dois a zero e a principal veio a vencer pelo placar de dois a zero, jogaço, 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 na semana o Timão treina, vai se preparar, lembrar que para sábado o Timão vai receber a união de São Domingão confirmado, esse baita jogaço, lembrar que para o domingo onze com a categoria feminino vai receber o Palmeiras é de Patriarca Sobral e para o domingo dezoito é também na categoria A e B e feminino vai receber o juvenil é de Monte Alegre Santana, equipe lá com apoio total do Bado Vandinho, é Bado Coco, colaborador Luiz, abraçar o José Pereira, alô Bordinho, é dona Conceição também, o Baixinha, abraçar o Leonardo, alô Iaga, alô Novi, também Rosa Borde, o Negra, abraçar a Dilene, também o Damião, também o Dieguinho, também o Firmino, Valério, é toda essa galera onze e trinta em Sobral, estamos com você apresentando o programa exclusivo, é o programa exclusivo, é do futebol da gente. A leitura dinâmica volta já já. A hora dos esportes, o futebol amador é destaque com a equipe Amigos da Bola, oferecimento, é leve em vinte e quatro horas servindo você, rua Coronel Diogo Gomes nove nove quatro centro e informações no WhatsApp oito oito nove oitenta e um zero quatro meia quatro meia sete ou entra em contato pelo telefone oito oito vinte e um quarenta e quatro setenta e um vinte e um. Dentista do povo, fazer você sorrir é a nossa especialidade, avaliação sem compromisso e imediata, rua Coronel José Saboia centro e rua Diogo Gomes em frente ao mercado público em Sobral. Farmácia Hélio, aqui tem farmácia popular e produtos naturais, Avenida Dom José Centro, fone trinta e seis onze doze vinte e sete, direção Hélio e doutor Gutierre Marques. Chaveiro Dois Irmãos, serviços especializados, rua Raimundo Rodrigues, coave dois, Sobral, fone trinta e um onze trinta e um quarenta e um e nove noventa e dois zero quatro setenta e oito quarenta e nove. Organização Glerton e Gracivânia, casa das sobremesas, venha saborear as nossas delícias, faça seu pedido no WhatsApp nove noventa e dois sete sete dezesseis cinquenta, direção Tiziane Menezes. Borracharia ou caçaco, são duas para melhor atender, número um, na rua Coronel José Saboia centro e número dois, na rua Ouro Preto, no bairro Tamarindo, fone trinta e seis onze zero meia meia zero, organização caçaco e neto. A hora dos esportes, mais um programa com a marca da equipe Amigos da Bola. Aquele abraço. É isso aí Ferreiro, um abração aqui pra Adriana Rodrigues na escuta, né? O nosso amigadinho lá lá no Recanto, a turma aí do Vila Nova Marta, abraçar aqui também aqui o nosso amigo, é o Mau Mau Nascimento, é isso aí. Também abraçar aqui o Francisco, galera aqui do Jaraguá do Parque Santo Antônio, também na escuta, alô Emiliano, o Martuzão manda aqui um alô pra uma galera aqui, rapaz, um alô aqui pra o Tonho Estrela, aliás, daqui a pouco a nota vai sair, o Tonho marcou quantos? Seis gols? Não, Ferreira, não foi seis gols não, calma aí, daqui a pouco a nota vai sair, eu sei que o Tonho marcou gols na semana, não sei, mas ele tava falando aqui que é seis gols, alô Tom Estrela, Luciano Simão, também o Ilami e o Evangelista, beleza? Paulo Vita, Paulo Vita aqui também ligado conosco em Fortaleza, Paulo Vita só vir na capital ser essa agora, né rapaz? É, rapaz, que beleza, é isso aí, beleza, beleza. Olha a hora de parabéns a Ferreira, parabéns aqui rapidamente no programa para, para o Sebo, né, o Sebo é atleta aqui do quadro B, para o tio que é atleta do quadro A, certo? Também pra o Cícero que é torcedor junto com a Lília, também é torcedor aí, eles lá do Sonocente Austaperas, beleza? Parabéns aí quem manda aqui é Dilmara, né, a família Sonocente, parabéns pra os quatro, parabéns vida longa para vocês. Também para o Talvânio, o Talvânio Brandão, atleta aqui do Grêmio Master, da Cachoeira, dois Loreto Forquilha, quem manda aqui é o Júlio, diretor-presidente da equipe. Falou, olha, fala aqui, tá chegando aí o dia, né, dia onze, é na outra semana o grande torneio, primeiro torneio de futebol masculino, lá de Morgado Massapê, beleza? A premiação, né, o campeão mil reais mais troféu, né, o vice-campeão quatrocentos reais mais troféu, terceiro lugar cem reais mais troféu, quarto lugar uma bola mais troféu, show musical confirmado com o Wilson dos Teclados e o Marquinhos Cantor, né, os colaboradores lá do grande torneio do Amigão Tutu, Léo Móveis, JB Design, Zé do Egito, Nassalio Santos, Luiz Carlos, Marquinhos dos Soares, delegado G, Sulimotos, peças de serviço, Hernando Locações, mesas e cadeiras, velha do Michel, J, G, construção de Javan, Juvencio, colaborador Lino, colaborador Odelo do Tamanduá, ainda Atagesso, de Galdane e Tatiana, Mercadinho Mardoni, lá no Códio Ananás, é, Babeira D'Água, Domingo Júnior, também colabora aqui, né, o Nonato do Mou Vermelho, G, P, G, C, Pitura, lá do Caçapa, também aqui a Móveis, Batista aqui da Barraca, Lanches Bado Pedrão, Raimundo Braz, também Mestre Arcanjo, Balneário Contendas, o Edmar, também colabora, né, Secretária Sandra Mota, Gil Sandrade, C, C, D, as frutas, o Cleito, Auxelio Suplementa, Dinah da Manta, Barra do Cantinho do Céu, do amigo Zé Diogo, Daniel de Fortaleza, colaborador André, colaborador André, também, Auricete, também, Mazagão, também, Raul, Wagner Rocha, Macaco Som, Belbraz, General, Beltrão Alves e o Zé Osmar da Farmácia, anota aí, em domingo, dia onze, esse baita torneio, lá em Morgado, Massapê, vai ser bacana, e atenção, vinte e cinco de junho, vinte e cinco de junho, anota aí o congresso da décima primeira Copa da Amizade, lá de Santa Rita, categoria aspirante principal, a premiação total de doze mil reais, você fala com Chico Paula, né, pra poder confirmar sua equipe, né, está no congresso, eh, vinte e cinco de junho, lá na Santa Rita, na Arena São José, inscrição no valor de quatrocentos reais e a taxa de arbitragem no valor de cento e oitenta, então tá aí, é o toque na programação, e será no sábado, dia dez, abertura, é da terceira Copa Zé Regino, lá do Riacho das Flores Santana, eita, abertura entre Portuguesa do assentamento e o Fortaleza da Cada Fístula, né, nosso amigo, eu tô de convida a galera a participar, eh, do Sertame, né, já feito aqui o chaveamento e abertura, dia dez, na Arena Mazeni Lima. A leitura fala do Asa Branca da Pedra, o Asa Branca Mastra aqui da Bahia, Timão do Amigão Tiana, Alô Luciano Simão, Timão do Asa, jogou nesse final de semana aqui, passou pela Copa da Santa Rita Mastra, lá contra o Real, Pedregal e venceu lá pelo placar de dois a zero, gols aqui do Beto Bahia e também do Matador Chico Bahia, né, a equipe, né, foi um pouco esfalcada, mas o pessoal deu conta do recado e a vitória foi realmente com o Vicente dentro das quatro linhas, Alô Beto, Jamaica, Alô Tom Estrela, Timão lá com apoio total do Bar do Bodó, a Depósito, Rei da Palha de Canaúba da Bahia do Amigão Badu, Amigão Dedéu Popular Badu e a Barbearia do Zezinho da Oito Betes, aqui pra falar do Timão do Ju, venho de Monte Alegre, é o Timão do Seu Bid, Alô Ivanildo, a equipe, né, jogou nesse domingo com Cruzeiro, a de Patriarca, sobrou a categoria B, perdeu lá placar de quatro a um, gol do Carlos e a principal venceu placar dois a um, gols aqui do Fábio e um gol do atleta Lucas jogando de bola, né, dentro das quatro linhas, lembrar que domingo na Ultimão se apresenta em Lagoa do Serrote contra o PSV e para o dia onze, né, joga em Barra, lá no Barras, né, contra o Bars, o joga na Engar contra o Bars, aí dia onze, aqui pra o dia dezoito, né, vai até Cacimba Velho enfrentar o Fortaleza, levando a categoria feminino e para o dia vinte e cinco de junho, né, joga em São Domingão contra o União confirmado, é a agenda aqui do Timão do Juvenil, é de Monte Alegre Santana, Timão, lá com apoio total da colaboradora da Irlande, a Bacantil dos Amigos em Monte Alegre e a FR Crede empréstimos para aposentados e pensionistas, a leitura fala do Flamasta, a de Mombaba de Baixo, Massapete, Mãos dos Amigos, Deca, Alô Nonato, Alô Cheiroso, Alô Zé Brito jogou nesse domingo contra o Asa Branca, é da Pedra Branca e o Sobral, vem a perder placar dois a zero, mas a direção agradece aqui seus jogadores pela presença, não pelo placar diverso, mas lamenta aí o comportamento de alguns atletas do Asa Branca, né? Que não vieram pra jogar futebol, segundo a direção se manifesta, né? E pede mais pra galera, né? Ter o mais pouco de controle, né? Jogando em casa até fora de casa, porque o importante é a bola rolar, segundo a direção, né? Teve mau comportamento por parte aí de alguns atletas do elenco do Asa, né? O Timão lá com apoio total do jogador veterano do amigo Zé Mito e Silda, da três de locações, a escoras e a dames para a sua construção do amigo Dudé e o mercantil Paulinho, em Mumbaba entrega em domicílio pra Mumbaba e toda a redondeza, a leitura fala do Seleção Caixara Futebol Clube, é o Timão do amigo BB, a equipe, né? Jogou nesse domingo contra a seleção dos Manassés, onde o terceiro quadro venceu pela K3, há um gol aqui do atleta Dodô, também do atleta Boquinha e um gol do Rato, na principal, né? Venceu pela K de um a zero gol do A6 e na categoria 4B venceu pela K3, há um gol aqui do Falcão que marcou dois, dois de Falcão e um gol do atleta Barata, lembrar que domingo, né? O Timão joga na na sua arena, onde vai receber o novo tricolor no centro de treinamento da seleção Caixara em Sobral. Olha o Pedrão Futebol Clube da Pedra de Fogo, o Timão do Seu dia abraçar a Francesca Batista, a Lula Fernanda, a Lula e Diane, né? O Timão jogou nesse domingo contra a boa equipe lá do São Paulo de Ubaúna, a categoria B, venceu pela K2 a 1, gols aqui do Vilmar, Vilmar Souza e também do Pato e a principal pela K de três a três, gols aqui do atleta André Souza, também do atleta Micael Batista, é um gol do Darley Albuquerque, é fechando aí o placazão pela K3 até jogaço lá na Ubaúna, né? A preparação agora pra semana, pra domingo, né? O Timão vai receber o Vila Nova, Andai Pueirinha, já é confirmado esse baita jogão de bola aqui pra falar do São Paulo, Bairro Junco, é o Timão Domingo Ronaldo, a equipe, né? Jogou contra a equipe do Mula que tá aí, onde a categoria B venceu lá pela K2, é um gols aqui do atleta Jânio, é o Jânio Gol, né? E a principal empate no placar de dois a dois, o gols aqui do Thiago Gol e um gol do Kiko Gol, é rapaz? Então, tem a agradecer a galera que marcou presença e lotou as dependências aqui do campo Coqueirão, Cidade Sobral, domingo, é contra a equipe aí do Mula que tá aí, jogão de bola, é realizado, né? Aguardamos aqui a programação para essa semana que já estamos nela aqui pra falar do veterano futebol clube do Missy, é o Timão do Dimas Barroso, alô a Zé Galinha, abraçada Lailton, a equipe jogou nesse final de semana que passou contra a equipe aí do Borussia, é de bom sucesso aí pela Copa da Amizade, é de Brotas Meraíma, né? O Timão fez bonito, venceu lá pelo placar de oito a zero, né? Gols aqui do atleta Henrique, marcando três, três gols aqui do Chiquinho e também dois gols do Matador Ratik Trik na partida oito a zero foi o placar, né? Aguardamos a agenda nessa semana, amanhã o Timão fará treino, né? Com bola visando a programação que virá pela frente, a equipe lá com apoio total da comercial Barbosa, Mercadinho Wilson e do Mercadinho Luro, a leitura fala do palhinho de Bombaba de baixo, o Timão Domingão Jorcelio jogou nesse final de semana que passou, foi no sábado, a equipe enfrentou Fortaleza, aliás, enfrentou Cartucho, venceu pelo placar de um a zero, né? Com o gol do Vanderlan pela Copa Moisés Braz e assim, né? Vai para as semifinais a categoria, né? Quadro livre, então tá aí, né? Vai enfrentar agora o São Paulo, já domingo enfrentou o Timão do Arsenal de tangente e venceu pelo placar de um a zero, gol do sexto, né? Vaga garantida a final, aí da Copa Moisés Braz e Futebol, é final garantida, alô Tô Tônio, alô Caraú, alô Paulão, Timão Lacampo e Toltado, baixinho da bijuteria, é comércio Batista em Mumbaba e o Baxigo da Rosa, que para falar do São Paulo no Biri, é o Timão Domingão Gilmar, abraçar seu domingo, alô seu Antônio, é jogou, né? Com o Cruzeiro, a do São Joaquim Jornal, na categoria B, venceu lá pela K3 a 0, é gols aqui do Aquiles, também do Coquinho e um gol do Ivo na principal, o Timão sobrou em campo, venceu pela K3, aliás, 5 a 0, vou pela K2, gols aqui do Paulo Henrique, também do Vitor, um gol do Anderson e um gol do atleta Deoclésio. Domingo, o São Paulo interessa receber na sua arena, o Timão Lacampo e Toltado, a Conceição do Caldo, é Bado Ivanildo no Bicos Frota e Bado Gordinho em Paguassu, Mirino Comando, aqui do Márcia Gleis, Santana Esporte Clube, o Timão Domingo Ademir, né? Jogou no pé da Serra, Márcia P com o Cruzeiro, onde a categoria B perdeu pela K1 a 0, o principal, é, venceu lá pela K2, quatro a dois, gols aqui do Tales, Maracô dois, é, Zé Gogó e um gol do atleta Leonardo Jogarço, Jogarço, domingo, na Ultimão se apresenta já lá na Santa Rita contra o São José, já confirmada aqui pra o dia dezoito, joga na Baixa Fria contra o São Paulo, é, tá, a agenda já definida, Timão lá com apoio total, né? Da Padaria São João de Paulo Braz, Arena Três Irmãos e Cleílton, acessórios de celulares em geral, Vila Nova da Ipulinha, Jaibaras, é o Timão do João da Barraca, jogou em Mubaba contra o Fluminense, onde a categoria B venceu o placar de mais zero, o gol do Daniel e a principal, né? Ficou no placar de um a um, é o gol do atleta Matador Xarope, a direção ressalta, né? O bom jogo em Mubaba, boa acolhida por parte do pessoal do Fluminense e também boa arbitragem assim que se faz o futebol, lembrar que pra sábado, o Timão vai receber na categoria Master, o Barcelona Master e domingo se apresenta em Pedra de Fogo, lá contra o Pedrão, Futebol Clube confirmado, é de forma antecipadamente esse baita jogaço, o Timão lá com apoio total da Cleane Lança em Poirinha, a borracharia, né? O Cabloca em Poirinha também tem apoio total do Mercantil Elvis no Alto do Cristo. Lembrando aos clubes sócios, será sexta-feira agora o sorteio do clube sócio mês de maio, participe, não fique de fora, beleza? Olha o São José do bairro Pedregal, Santana, alô Valzena, abraçar o senhor Roberto, a equipe jogou nesse final de semana aqui, passou com Fortaleza, é de Canafístola, a categoria quadro B, é venceu pelo placar de quatro a um, goleada, é gol aqui do Atleta, Cassino também do Sandalo, Felipe também do David e a principal fez cinco a zero, o David abriu a contagem, também Alanda V, também Nonato, Davi e o gol de Leandro, nove gols para cima do Fortaleza da Canafístola, goleada, goleada, timão lá com apoio total, é do Mercadinho Nossa Senhora Aparecida, JD Computação Gráfica e a barbearia estilo pop, na organização de Carlão ao lado, é do Porto Galvino e Santana, a leitura fala do Fortaleza de Patos, é o timão do Amigão que é, o jogou nesse domingo que passou com o Flamengo, lá de Andresa Furquilha, onde a categoria B venceu lá pela K3 a dois, gols aqui do atleta Pedro marcou dois e um gol do Caio, e a principal, né, o placar foi zero a zero, então tá aí, lembrar que domingo joga pela Copa Caracará contra a União São João e para o dia onze a vaga fica aberta para receber em casa é qualquer equipe lá em Patos, a equipe lá com apoio total da Peixaria Francesco Patos, bar do amigo Toinho e a menceria dois irmãos do amigo Renan também, Renê e do Amigão Cibite, chega no programa, o informativo da Copa Amigos da Bola, vamos conferir com os senhores. A Coqueiros FM noventa e cinco vírgula três e o Sobral, portal de notícias, apresentam informativo da décima Copa Amigos da Bola de Futebol, troféu Guaraná, Del Rio, oferecimento, Guaraná, Del Rio, esse eu do Valor, RD Brindes, comunicação visual, rua professor Lima Botelho, duzentos e noventa, centro São Benedito, contato oitenta e oito nove nove meia nove meia cinco três oitenta e quatro, organização Renato Azevedo, elevem clube de benefícios, faça sua cotação agora, WhatsApp oitenta e oito nove oitenta e um zero quatro meia quatro meia sete ou pelo telefone oitenta e oito vinte e um quarenta e quatro setenta e um vinte e um, elevem clube de benefícios vinte e quatro horas servindo você, Moraes e Castro assessoria e consultoria contábil, a solução certa para seu negócio, rua prefeito Beto Lira, dois três nove, sala dois, Massapê, contadoras, Dalila Castro e Daniele Moraes, chaveiro, dois irmãos, serviços especializados, rua Raimundo Rodrigues, cento e setenta e nove, Coab dois, Sobral, fone trinta e um onze, trinta e um quarenta e um e nove, noventa e dois zero quatro, setenta e oito quarenta e nove, organização Glerton e Gracivanha, Anderson Talentos, mecânica, estofados, capacetes, tune e pinturas em geral, rua Coronel Joaquim Lopes, oito sete oito, fone trinta e seis treze, quarenta meia um e nove, noventa e dois meia dois, onze oitenta e um, Sobral Net, o seu provedor de internet com fibra ótica, direção Mário Macedo, farmácia Hélio, aqui tem farmácia popular e produtos naturais, Avenida Dom José, centro, fone trinta e seis onze, doze e vinte e sete, direção Hélio e doutor Gutierre Marques, sindicato dos garçons de Sobral, presidente Castro Cardoso, casa das sobremesas, venha saborear as nossas delícias, faça seu pedido no WhatsApp, oitenta e oito nove, noventa e dois, setenta e sete, dezesseis cinquenta e fale com Tiziane Menezes, frigorífico, bom preço, a qualidade faz a diferença, Avenida John Sampad, catorze e cinquenta e cinco, tela entrega, trinta e seis onze, quarenta e cinco, oitenta e cinco, organização Batista e Wagner Lira, melhore sua qualidade de vida, com um acompanhamento profissional e personalizado de TM Personal Trainer, WhatsApp nove, nove meia meia cinco, noventa e um, noventa e nove, bar, dois amigos, a cerveja mais gelada da cidade de Massapê, você encontra lá, bar, dois amigos, fica em frente ao posto dos taxistas em Massapê, organização é do desportista Evandi, o amigo de todos, vence uma copa, amigos da bola de futebol, Troféu Guaraná, Del Rio, realização, SS Publicidade, equipe e amigos da bola, toca do esporte e Sobral, portal de notícias, apoio, Coqueiros FM, noventa e cinco vírgula três, Liga Sobralense de Futebol, Aliva, Associação das Ligas Esportivas do Vale do Acaraú e site, o amadorismo. Pois muito bem amigos, final de semana último, tivemos a abertura da fase semifinal com jogos da ida, com dois jogos realizados, sábado e domingo, sábado em Coreaú, o Palmas lá recebeu a torna luz do Código da Onça, o Palmas vencia pelo placar de 1-0, a torna luz empatou e assim terminou a primeira etapa, né? O primeiro tempo, né? De dois jogos realizados, então tá aí um para o Palmas, um para a torna luz, o jogo da volta acontece no final de semana, amanhã na terça-feira a gente confirma dentro aqui do informativo, o placar de 1-1, o jogo aberto pra a segunda partida. E ontem tivemos em Santa Guitéria, lá no gigante da Boa Vida, Sobradinho recebeu o Santos do Jordão e acredito, o Santos venceu lá placar de 2-1, né? Fez 1-0, o Sobradinho conseguiu empatar o jogo, mas virou, né? Santos 2, Sobradinho 1, o Santos pra o jogo da volta, né? Traz a vantagem, a gente amanhã também confirma a data e o local dentro aqui do informativo do certame. Significa dizer como foi assinar fase oitava de final, como foi agora nas semifinais, jogos da ida, tudo em aberto, não dá pra você apontar, não, alguém é favorito, alguém vai, é, tem mais vantagem pra poder se classificar, os placares tudo em aberto, né? Só vamos saber quando terminar, né? Nos jogos da volta aí pra saber quem vai pra finalíssima do campeonato. Esse é o informativo na programação. Décima Copa, amigos da bola de futebol, troféu Guaraná, Del Rio, esse eu dou valor. Vamos dar sequência aqui na super leitura dinâmica do futebol, lembrando, sexta-feira tem sorteio do clube sócio. Aqui pra falar do Criciúma da Vaza Pedra, Timão Domingos Júnior, jogou nesse domingo que passou contra o Internacional dos Terrenos, onde a categoria 4B no final venceu pela Cádio a zero gol do Danilo e a principal também venceu pela Cádio a zero gol do Adriano. O Júnior que que agradeceu com a Atiboni, né? Pelo bom jogo, foi a boa equipe que trouxe e o Atiboni mesmo que apitou o jogo, né rapaz? Beleza. Futebol matou, é bonito contendo dessa, é, essa união, né? Então tá aí. A direção ainda vai definir a programação que virá pela frente da semana. Timão lá com apoio total do colaborador Tergal, advogado eh doutor Júnior Balreira, União Mastra de Patos, alô seu Benoni, alô Manoel Benoni, a equipe, né? Voltando aí, né? Domingo, não sábado, joga no campo Bandeirão, vai receber o Fluminense Mastra, lá de Fumira Suba confirmado esse baita compromisso, seu nascente, é de tapera alto, de mão do seu Ronaldo, abraçar também, né? Seu Chico Pereira, a equipe, né? Jogou no sábado, né? Que passou contra o Real de Paus Branco Mastra, lá o placar foi de um a um gol do atleta Clerto, já domingo enfrentou o Grêmio, categoria B, o placar zero a zero a principal, né? O placar de um a um gol do Marcial, na semana, né? O Timão vai treinar, lembrar que pra o dia dez, joga em vermelho contra o Vila Nova, é jogo festivo lá do Vila, né? O Timão lá com apoio total do André da Tuína, Messer e o Fransquinho, tudo o que você encontra, série a gente em geral e também tem o apoio total da Kelvis, o Kelvis do corte, alô seu Chico, alô Antônio Martins, alô seu Ronaldo, também abraçar de Mar, Alana, toda essa família, seu nascente, o novo Mila da Taperalta, Timão do Amigo Bode, alô Gustavo, jogou domingo contra o Goiás e Massapê, onde a categoria B venceu lá pela K três a um, gols aqui do Nike, também do Atlântica Marcelino e um gol do Cleuto, já na principal vai perder pela K dois a um, é gol do Atlântica Vô, aguardamos a programação dessa semana, Timão lá com apoio total da colaboradora Nisa e a Neu Mataveira, a Searazinho de Trap e a Massapê, Timão do Roberto, alô Maria, né? Já confirmado aqui de forma antecipada para sábado, o Timão vai receber o Corinthians lá do Bonfim, alô Raniel, abraçar Rinaldo, confirmado o grande jogo na Arena Trapiá no sábado, a tarde, a equipe lá com apoio total da Atagesso, a trabalho com foros para N3D, alô Alden, alô Tatiana, a Messeriana, Paulo, Narcabi Cruzeiro, também tem apoio total da Clínica Tanato Max, com planos funerários, Guaranzinho, é o Guaranzinho aqui de Jaibaras, é o Timão do Amigo, Rogério do Peixe, jogou nesse final de semana aqui, passou com o Santos, lá de Vara, Jota Araras, bom jogo, categoria B venceu lá pela K três a um, gols aqui de Leonardo, é também, é Leonardo Alisson e o Zé Willian, a principal, o Timão venceu pela K dois a um, gols aqui do atleta Marcelo e também do João Vitor, vitória importante jogando fora de casa, lá na cidade de Vajotense, lembrar que pra sábado a equipe joga pela Copa Raul X de Amanaiara contra o Real Sociedade Flores Cariri, aí domingo, né, vai receber o São Paulo de São Bento, confirmado, esse baita jogão de bola de forma antecipado, né, o Timão lá com apoio total da Peixaria, é, Rogério na Barragem em Jaibaras, né, Peixaria Rogério do Peixe, vem no atacado de varejo e também do Paro Fabiano, Baro Fabiano, olha aqui pra falar do Flamengo Master, lá de Parapuí, Timão do Amigo Arinaldo, é, jogou nesse domingo que passou com o Vila Real do Patriarca e venceu pelo placar de seis a zero, gols aqui do Borracha, Borracha marcou dois, ainda peladão dois, Regis e um gol olímpico do Arinaldo, rapaz, gol olímpico, olha aí, beleza, jogando de bola, agradecer a galera, é pelo bom comportamento, lembrar que no sábado, né, se apresentará em Sapó, lá contra o Sapó Master, é já confirmado, Timão lá com apoio total da padaria Liverpool e vai começar o São Pedro de Gaia Ferreira. Um gol desse aí merece um aumento salarial, né? É, mas aqui é do presidente, né? O presidente, né? Segundo ele me falou aí na toca, tá aí, esquecendo já aqui de relatar, ele vai, devido a esse gol, né, ter feito, ter feito uma proporção, né, no jogo, ele vai fazer um churrasco aí pro elenco, né? Ah, tá certo. Vai ver a data pra ele fazer um churrasco lá pra o elenco do Flamengo Master. É, um gol olímpico que ninguém faz todo dia, né, Ferreirinha? Pode tentar aí, você faz, bate cinquenta cobranças, né, olha lá se acertar uma. É, rapazinha, imagina um jogo valendo. Tangente Master, alô, irmão do calçamento, nosso amigo Paulo, a equipe, né, jogou nesse domingo, né, contra a equipe aí do União Master pelo Massapense, né, o placar final, empate, um placar de um a um, vamos aguardar a agenda nessa semana. Alô, Rafael, abraçar o Paulo, abraçar o Pedro do dono do lanche, eh, já cita bem esse Osmar, a equipe aí do Tangente lá com apoio total do Bado Camarão, Bado Zagalo e a mensaria Zé Maria Mileno aqui pra falar do Cruzeirão de Patriarca, te mando seu negro, alô, Júnior Coelho, é jogo nesse domingo que passou contra o Juvenil de Monte Alegre, onde a categoria B venceu por quatro a um gols aqui do Vinícius, também do Marco, um gol do Atlântara Mamal e um gol do Nilce, a principal vai perder pela K2 a um, é gol do Civando, domingo né, o Timão marcará a presença em contendas Massapê, lá vai enfrentar o Barcelona pra o vinte e três de julho, né, joga em Conceição dois contra a equipe lá do Atlético, Timão lá com apoio total da Messaria Mil na Rua Nova em Patriarca e também da Hortifruti na Rua Fezevedo, cidade de Massapê. Olha o Timão do Moto Taxi Master, Timão do Cleiton Ronaldo, jogou nesse sábado, né, contra lá o novo esporte da Vila dos Anjos e no final venceu pela K3 a um, gols aqui do Silas, bata seiscentos e quarenta e oito, é um gol do Moto Taxi Murilo, bata cento e quarenta e um, e um gol do Moto Taxi Francieldo, Francieldo bata duzentos e quarenta e oito, então tá aí, né, temos aqui, tem uma proposta feita, né, pra sábado, aguardamos aqui o acerto, já até recebi aqui alguns áudios, depois eu vou ouvir, né, tem muitas, muitos áudios aqui pra gente, né, ouvir aí depois, lembrar que pra o dia dez o Timão vai receber a equipa aí do Baracho Master, né, o Timão lá com apoio total da oito Betis, o nosso sonho em realizar o seu sonho, falar com Marimar Teta Bem Maílson e também da Magra e Linda, trabalha com produtos naturais, é eliminando o peso, você fala com Nathalena Vieira, só pra ressaltar que domingo o São Paulo Mirim quer jogar fora de casa, né, você tem aqui na nota que queria receber, mas a equipe quer jogar fora, a proposta fica pra jogar em Nova Olinda, lá contra o Cruzeiro, né, do seu Manel Barroso, se interessar, é só nos ligar e confirmar na programação, olha o Bahia do Distrito da Bahia, é o Timão Domingão Carrinha, alô, Fernando Carneiro, jogou nesse domingo que passou contra o Ferrovera de Cacimbas, bom jogo, categoria B perdeu lá pela K2, a um gol do Douglas, a principal, é ver a perder pela K2, a um gol do atleta Rian, na partida, jogaça, graças a galera, lá pela boa acolhida, né, o Timão lá com apoio total, lá da Barberia do Zezinho, na Bahia, é padaria São João de Paulo Braz e a farmácia da hora, lá em Santana, aqui pra falar do Real de Paus Branco, é o Timão Domingo Leudo, né, jogou nesse final de semana que passou contra o BF, no seu jogo festa, né, bacana por demais, categoria B zero a zero, a principal dois a dois, né, a direção que agradecer, né, jogadores, colaboradores, né, a torcida, a equipe adversária, inclusive, agradece aqui, né, o Louro do Chapéu pela força, o Júnior da distribuidora, o João Zeca, também o Chico do Deca, agradece aqui o Helder, também, né, a Mari Leide, também o Paulinho Braz e o Domingo Sá pela força dada, aí no baita jogão de bola festivo, né, o Timão lá com apoio total, da Pachosca de Louro do Pernambuco, é M.S. Erechido, Dequem, Paus Branco e seu Aleudo, olha o Palmeiras, é do sítio Benedito Alcântara, Timão do França, jogou nesse final de semana que passou, é sábado, lá contra o Colorado, Colorado, Santa Bárbara, e no final venceu pela Cade, três a dois, maiúsculo vitória, já domingo enfrentou Verona pela Copa de Inverno, categoria B, né, venceu por um a zero o gol do Fred, a principal venceu pela Cade, três a dois, é gols aqui do Felipe, também do Léo e um gol do Gil, essa equipe, né, classifica com treze pontos na primeira colocação, já tem programação dupla para o final de semana, sábado, a categoria B vai receber o Palmeiras da Santa Rosa pela Copa de Inverno, sábado confirmado esse baita duelo e domingo, né, o Timão vai receber domingo, né, o Colorado e Santa Brava na categoria principal, então tá aí jogaço, jogaço, Timão lá, campanha total da Lanchonete, o Jean Alcântara, é posto de combustível em calmotos e o toinho do frango assado na cidade alcantarense, o tira-dente é daí pro Irião Sobral, timão do seu Joaquim Monteiro, alô Firmino, é jogou nesse domingo que passou com Vila Brasil de Itaperuaba, bom jogo, onde a sua categoria B venceu pela C3 a dois e o principal é vencer pelo placar de quatro a um, então tá aí, lembrar que domingo, né, vai receber o Real Brasil de Pedra de Fogo e para o dia onze, né, vai receber o Pega Forte lá do setor dois Jaibaras, o São Caetano, é do Arraial Massapê, aloxi na escuta com a sua diretoria, né, abraçar aqui o Auristelio, o João Paulo também, o Puduga, né, o Genilson, também o Marquinhos, o Evandro e o Zezinho da Coab, jogou nesse sábado, né, contra o Goiás do sítio, é São Paulo, Meruoca, a categoria B venceu lá pela C3 a 0, gols aqui do Atlântico Liquinha, é um gol aqui do Atlântico Aurélio e também do Betinho e a principal venceu pela C2, é um gol aqui do Atlântico Wesley e um gol do Matador Rony, jogaço, jogaço, timão lá com apoio total, o apoio total da Arena do Arena Clube em Gregório, do amigo João Paulo, do Arena Clube em Gregório, o colaborador Zé Maria do Chapéu e da LD, LD Mercadinho, apoiando o Timão do São Caetano do Arraio Massapê, olha o Palmeiras lá da Crua, Senador Salte, manda o nosso amigo Cristiane, alô, nosso amigo Paulinho, jogou nesse final de semana que passou com o Palmeiras do Cachoeiro Sobral, né, onde a categoria B perdeu pela C1 a 0, principal, venceu pela C1 a 1, gol aqui do Atlântico Tiaguinho e um gol do Atlântico Jovem, né, garotinho da base, Breno, na partida, o pessoal dá os parabéns ao Palmeiras pelo baita, jogam de bola e o comportamento dentro e fora de campo, né, o Timão lá com apoio total do Bar dos Amigos e da distribuidora central da água lá de Senador Sal, lembrar que domingo, né, se apresenta em Panaco e Marco contra a equipe do Flamengo local, aqui pra falar do Atlético do Parque Santo Otônio, é o Timão dos Amigos Irineu também, Cláudio aí, a Lua Cássia, a Lua Francinilson jogou nesse domingo, é contra a equipe da Ponte Preta da Vila União, a categoria quadro B, o placar foi de 1 a 1, gol do atleta Atila, e a principal, né, quase um vence, venceu pelo placar de 7 a 0, pra cima da Ponte Preta, o Jadson, deitou e rolou, 4 gols na partida, também do Eberson, um gol do Bilu e um gol do Vini, né, 7 a 0 pra cima, é da Ponte Preta da Vila União, se prepara por toda a semana para o domingo, se apresenta no Alegre, lá contra o Fortaleza, né, categoria Zaiber, né, o Timão também vai inaugurar nesse jogo, a categoria feminino, Timão lá com apoio total da Cerâmica Torre Sobral, do diretor-geral e engenheiro, doutor Fernando Cunha, São Prêmio Prêmio Dados e academia MS Fitness, MS Fitness, musculação Maitá, aceitamos cartão de crédito e também o PIX, olha o Arsenal de Santana, o Arsenal Timão do Neto, é jogou nesse final de semana que passou contra o Atlético, lá da Conceição 2, a categoria B perdeu por 3 a 0, o principal, vem a perder placar de 4 a 0, né, a equipe lá com apoio total da Barbie Arelua Paula, Império Esporte e o colaborador André, a leitura dinâmica do futebol também fala, a da forte equipe do Grêmio, do Odisseiro da Bahia, é o Timão Domingão Martu, jogou nesse final de semana que passou contra a equipe lá do Ceará do Riachuveiro, de a categoria B, venceu por 4 a 0, gols aqui do Tonho, marcou 3, Tonho estrela, rapaz, olha aí, 3 gols e um gol do Camargo, e a principal venceu pela K2 a 0, gols aqui do Alex Bahia, o Matador marcou 2 na partida, domingo tudo certo, né, o Timão vai receber o Fortaleza, é de pau dar com o Sobral e pra o dia onze, né, se apresenta e pau em pedra de fogo, né, com São Paulo já confirmado de forma antecipadamente, alô Adai, alô abraça a Leandra, abraça a Juscelê de Monte, Timão no acampou e total do Barra do Bodó, escritório de advocacia, Expedito Costa, o Barcelona de Contê, nos Massapete, manda o amigo Flávio, né, jogou nesse final de semana que passou contra o Sumara de Bumbaba, categoria B venceu por 1 a 0, gol do gole, a principal, é venceu pela cara de 1 a 0, gol do atleta Chanel, beleza, lembrar que domingo, né, vai receber o Cruzeiro, é de patriarca, confirmado, esse baita jogão de bola, né, o Timão lá com apoio total do Barra do Flávio, oficina, o Zé, né, o coitêzinho chamar a atenção das equipes que queiram participar do seu mega torneio cinguetão, tudo confirmado, é só procurar o coitê pra confirmar presença, São Paulo, o para-prite, o Timão do Amigão Carlos Edson, jogou nesse domingo, passou com o Vila Nova Itaperas, categoria B, perdeu pela cara 2, é um gol do José, o principal venceu pela cara 3 a 2, gols aqui do Raimundo e também do Paulinho e um gol do Cid, né, jogaço lá com apoio total do Irenio Tomé, da panificadora Liverpool e depósito quebra galho, cantareira do mandaú, Timão do seu Zé Catirino, a Lúcia Luiz Pereira, né, o Timão jogou contra o MEC de Massapê, o quadro B por 3 a 1, venceu, gols aqui do Vanderson, Vanderson marcou na partida 2 e um gol do atleta, eh, Vanderson e também do Vitor e a principal 2 a 2, um placar, gols aqui portando do Aristides e do Vô, jogam de bola, domingo na enfrenta a equipe do Vila Brasil em Itapera Baixa, é tudo confirmado, a equipe lá com apoio total da casa do Picolé em Mandau, a casa da Fruto Jesus no mercado público de Massapê, né, apoia aqui o Timão do Cantareira e o Paulino Frigorífico, a última nota pra fala do Palmeira do Chorador, Timão do amigo Tony Filho, eh, jogou nesse final de semana que passou com Vila Nova, lá do Morro Vermelho, a categoria B zero a zero e o principal placar de um a um gol de Lucas e domingo, eh, vai receber o Internacional lá de Cacimbinha, quinta-feira, né, Tony tá entrando com bola, Timão lá com apoio total do João Lino, do Morgado e o colaborador Wagner Rocha, a leitura dinâmica volta amanhã. A hora dos esportes